Bem vindos ao Alberg, eu sou o Ed, esse é o Alberg Nerd e hoje vamos falar de Rampage Destruição Total Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização do canal e claro, curtir e compartilhar esse vídeo nesse momento com os cinemas ainda fechados é uma boa oportunidade de ir atrás daqueles filmes que passaram batido quando estiveram em cartaz dessa forma conferi no último fim de semana Rampage Destruição Total filme de 2018 que traz o ácido de ação Dwayne Johnson, o The Rock, como protagonista esse filme é uma adaptação de um game dos anos 80, o Rampage e já deixa então aquele medinho do filme entrar para a lista de adaptações de game que são horríveis uma lista bem extensa mas afinal, o que é Rampage? ele é um game de 1986, lançado primeiro nos arcades e depois tendo versões em diversos consoles onde o jogador controla um gorila, um lobo ou um lagarto mas eles não são animais normais, eles são gigantes atacam a cidade e enfrentam militares no melhor estilo King Kong ou Godzilla sinceramente, esse game não é um grande clássico como Mario, Sonic, Donkey Kong que até mesmo quem não é tão adepto dos games acaba conhecendo mas ficou famoso o suficiente para ganhar uma adaptação cinematográfica no filme, os mesmos animais gigantes atacam a cidade mas diferente do jogo, onde lá eles são humanos que sofreram mutação e se transformaram aqui eles são realmente animais tudo começa quando o experimento científico maligno de uma corporação dá errado e acidentalmente infecta um lobo, um crocodilo e um gorila albino tornando todos eles gigantes e muito agressivos mas o simpático gorila era amigo de Davis Okoye, o personagem do The Rock um especialista em primatas que cuidava daquele gorila desde quando ele era um filhote e os dois possuíam uma grande ligação inicia-se então a jornada de Davis para impedir uma catástrofe e de quebra salvar o seu grande amigo George bom, antes de qualquer coisa, é importante lembrar que esse filme assim como outros dele, tem o fator do Andy Johnson a se considerar todo o filme do The Rock tem uma sensível melhora por causa do carisma do ator é aquele cara que dá vontade de ser amigo, tem um sorriso contagiante, uma boa energia sabe, eu gosto dele e não entendo nem muito bem por que eu gosto de O Fado do Dente, A Viagem 2, Jumanji e o carisma do ator tem grande responsabilidade nisso e o mesmo se repete em Rampage não que o filme seja ruim, longe disso estávamos buscando um bom filme de ação e isso ele entrega as cenas dos animais gigantes atacando a cidade são muito bem feitas e empolgantes além disso, elas tem uma escalada interessante porque o lobo e o crocodilo vão manifestando novas habilidades conforme a luta vai ficando mais intensa e essas habilidades são bem surpreendentes e a primeira aparição, tanto do crocodilo quanto do lobo são bem impactantes aliás, no lobo tem a participação do ator Joey Manganiello como o mercenário Burke eu fiquei bem empolgado quando ele apareceu que é um ator que eu gosto mas a expectativa gerada em torno do personagem acabou não se cumprindo mas sobre os animais gigantes há uma coisa no filme que forçou um pouco a barra enquanto o lobo e o crocodilo sofrem alterações físicas que os deixam mais monstruosos o mesmo não acontece com o George que é apenas um gorila grande e o George ser menos monstruoso que os outros não tem uma explicação no roteiro é simplesmente um motivo estético é porque ele é aquele com quem a gente já tinha uma certa afeição e ele é um tipo de herói em certo momento é aquela história de não deixar o herói feio apenas os vilões então o George fica grande, fica bravo mas não chega a ficar feio um detalhe legal que chega a ser um easter egg aí pra quem jogou o Rampage é que o gorila chama George como eu já falei e o lobo é chamado de Ralph em certo momento os mesmos nomes que eles tinham no jogo só faltou chamar o crocodilo de Liz agora, enquanto os animais estão bem feitos e as cenas de ação bem construídas o mesmo não se pode dizer de várias cenas envolvendo o chroma key sabe quando a pessoa é filmada com um fundo verde pra depois ser inserido cenário e personagens digitais? nesse aspecto o filme está muito mal feito em vários momentos os personagens em primeiro plano estão com uma cor diferente do que está no fundo o que deixa tudo muito bizarro já que eu mencionei essas pessoas no chroma key e os personagens humanos do filme? o Davis é um típico personagem do The Rock bastante energia nas cenas de ação e aquele carisma do ator que eu já mencionei mas ele tem uma boa motivação que é salvar o seu amigo gorila além disso, o filme consegue estabelecer um background com o personagem nos diálogos colocando-o como um ex-militar o que justifica suas habilidades em diversos momentos mas também como um passado de protetor dos animais o que justifica não só sua ligação com os bichos mas também sua antipatia com as pessoas em geral fazendo uma dobradinha com ele temos a doutora Kate Cadwell interpretada pela atriz Naomi Harris uma cientista que trabalhou no projeto que deu origem àquelas criaturas gigantes mas agora está buscando se redimir o que você tem essa personagem? ela tem um bom background justifica bem o porquê que ela ajudou aquela empresa em primeiro lugar a criar aquele projeto e também dá uma boa justificativa do porquê ela ter se voltado contra os seus antigos empregadores ela faz uma boa dupla com The Rock e eu gostei do roteiro até ter brincado com a possibilidade mais óbvia mas não ter ido por esse caminho e fechando o time dos heróis ou quase isso temos o agente Russell personagem do ator Jeffrey Dean Morgan o típico agente governamental aquele cara que em certos momentos dá raiva mas em outros ele pode ser de alguma ajuda e esse é outro cara que está em todas ele já foi Negan, John Winchester Thomas Wayne, comediante e ele já conquistou aquela simpatia de pelo menos no meu caso quando ele está envolvido num trabalho já ter um olho mais carinhoso nele e por fim temos os vilões da trama os irmãos Claire Winden são vilões caricatos que pensam em dinheiro acima de tudo eles não se importam em destruir a cidade com os monstros desde que eles fiquem livres da cadeia e cheios da grana em outros tempos talvez eu falasse que eles não são bons vilões são caricatos demais mas como eu disse no review de The Old Guard viver no Brasil de 2020 presidido pelo Capitão Cloroquina em pessoa me fez aceitar um pouco melhor vários tipos caricatos da ficção então Lampage Destruição Total é um bom filme de ação com cenas bem feitas criaturas digitais gigantes bem construídas um protagonista carismático personagens que compõem bem a trama que é simples mas garante a diversão no momento esse filme está disponível no Telecine curtam o vídeo, compartilhem se inscrevam no canal se ainda não são inscritos não se esqueçam das redes sociais alberg72, Instagram, Twitter e Facebook sigam e curtam a gente lá nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês